Olá, bem-vindo ao Curta Libras. No tema de hoje, fitness, saúde e bem-estar, iremos perceber que várias atividades físicas como caminhada, treinos e musculação, as pessoas muitas vezes começam, porém não permanecem nelas. Hoje iremos ver duas modalidades novas, a yoga e o pilates, que além de nos propiciar boa forma, nos dão uma sensação de bem-estar, entre outros benefícios. Não perca, fique atento e acompanhe. Olá, tudo bem? Você sabe o que é o fitness? Bom, esse conceito está ligado a uma boa forma corporal, mas para isso é preciso se seguir três regras, força, foco e fé, ok? Oi! Bom, a palavra fitness tem origem no inglês e significa levar uma vida com boa forma física e corporal. Durante muito tempo, eu procurei uma atividade física que trabalhasse todo o corpo, mas eu não a encontrava e não me identificava com nenhuma atividade. Até que eu descobri o pilates. Combinado com a yoga, essas atividades me ajudaram muito e me trouxe um alívio enorme nas dores e uma melhora na respiração. E foi aí que eu me encontrei. Você pode encontrar uma atividade que se identifique, mas se não encontrar logo, não desista. Continue procurando até que você encontre um lugar e uma atividade que te dê prazer e que você goste. É mais ou menos como uma comida gostosa, que você encontra e gosta muito. Com os exercícios é a mesma coisa. Se você já experimentou algum e ainda não se identificou, continue procurando. Não desista. Há várias atividades diferentes e você pode escolher aquela que você preferir ou se identificar mais. A yoga também ajuda muito na respiração. Para explicar um pouco sobre a respiração, eu vou chamar um profissional professor de educação física. Vamos ver? Vem pra cá. Olá, pessoal. Olá, tudo bem? Tudo bem. Então, a yoga ajuda muito na respiração. Você sabe sobre a respiração? Poderia explicar um pouco sobre isso? Bom, o oxigênio presente no ar entra nas nossas vias aéreas e percorre todo o nosso organismo, passa pelo coração e sai na expiração como gás carbônico, fazendo assim as trocas gasosas nas células de todo o nosso corpo. Aham, é verdade. Fazendo yoga, eu percebi isso. Em lugares como esse, ao ar livre, é muito legal praticar exercícios de yoga e respiração. É um alívio, porque muitas vezes estamos estressados por situações relacionadas ao trabalho. E você pode chegar em casa ou ir a um estúdio de yoga, fazer exercícios de respiração e se sentir melhor. É muito bom! Bom, agora eu vou mostrar um movimento de yoga. Sempre se inicia com os braços dessa forma. É importante também cruzar as mãos dessa maneira, pois elas irão apoiar a cabeça durante o exercício, o que vai auxiliar na respiração. Certo? As mãos cruzadas para não desequilibrar o pescoço. Tchau! 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 Esse exercício ajuda no relaxamento e na respiração, e também a ter um controle do equilíbrio. E você, será que você consegue fazer? É preciso treinar bastante em casa, e também ir a um estúdio de yoga e pilates. No estúdio, o professor ensina como fazer os exercícios, e você também pode treinar em casa. Depois, pode continuar treinando, tanto em casa quanto no estúdio. Assim, você aprende bem rápido. Em cerca de um mês, você já consegue fazer. Em casa, você pode usar a parede como apoio, e treinar encostando as pernas na parede. Depois, pode ir se afastando, até se sentir seguro e conseguir controlar o equilíbrio do seu próprio corpo. Então, você viu o movimento que eu fiz? Parece difícil, mas na verdade, é bastante simples. É só você ir treinando em casa, que você também consegue. Olha, eu vou mostrar. A perna de trás vai se acender um pouco. Agora, você faz igual com a outra perna. Se você estiver em casa, pode pedir para seu marido, filho ou qualquer outra pessoa para te ajudar neste movimento. Faça todos os dias. Você vai perceber que no início é um pouco mais difícil encostar o corpo nas pernas. Mas com a prática diária, você consegue chegar até as pernas. Em torno de três meses. Pois você fica mais flexível e é um exercício que você pode fazer em casa. Você pode fazer este exercício em casa. E treinar várias vezes. Ele ajuda na elasticidade e na flexibilidade, diminuindo o estresse, te deixando mais calmo. Vamos ver? Vou mostrar o movimento de pilates. Exercício de elasticidade. Exercício de elasticidade. stressesos. Amém. Esse também. Sempre respirando. Viram? Legal, né? Você não vai respirar pela boca, mas sim pelo nariz. É muito importante que a respiração seja natural para que as trocas gasosas aconteçam. Lembre de respirar sempre pelo nariz. Certo. É preciso sempre manter a respiração, pois se não respirar, você cansa mais rápido. Precisa respirar naturalmente, porque isso evita o cansaço. Ok? Bom, ficar se sentindo mal ou com autoestima lá embaixo não é legal. Acredite em você. Força, foco e fé. Não arrume desculpas como falta de tempo. É possível encontrar tempo para realizar atividades físicas. O clima está ruim? Não tem tempo? Não são desculpas. Ter tempo para atividades físicas é possível sim. Vamos ter uma vida fitness? Realmente a yoga é um exercício prazeroso. Várias pessoas se tornaram adeptas à prática e estão muito satisfeitas. Para mais dicas sobre fitness e bem-estar, acompanhe o Curta Libras. Vamos aprender Libras? Olá! Tudo bem? Meu sinal é esse. Assistiu o Curta Libras? Gostou? Agora, eu vou ensinar 5 sinais sobre esse episódio. Vamos aprender? Pilates Yoga Ajuda FITNESS FITNESS VIDA FITNESS 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 Amém. Amém.